A Polícia Militar Rodoviária divulgou o balanço de acidentes que aconteceram nas rodovias da região Nordeste Mineira no mês de fevereiro. Foram seis vítimas fatais, segundo o comando da corporação. A colisão entre os dois veículos matou quatro pessoas, sendo três de uma mesma família. Foi registrada na BR-418, próxima a Mairim, que é a área rural de Carlos Chagas. Na mesma rodovia, quilômetros adiante, a saída de pista seguida de capotagem tirou a vida do motorista desse carro. Na MG 311, próximo à Nova Módica, no Vale do Rio Doce, o motorista perdeu a vida quando voltava para casa com seis pessoas. O comportamento dos motoristas no mês de fevereiro pode ter sido a principal causa dos 26 acidentes graves registrados pela Polícia Militar Rodoviária. Esse tipo de sinistro de trânsito tem como motivação, não estamos falando o que seria o que aconteceu. Excesso de velocidade, desconhecimento do trecho, questão também do sono, o motorista às vezes se distrai ali ou bem cansado, perde-se na curva, que são falhas humanas. A questão externa, buracos, animais na via, veículos danificados, formam a exceção. Temos percebido sinistros graves com pessoas de outras regiões que não conhecem as características das nossas rodovias. Então, pedimos à imprensa que divulgue nas mídias sociais, entre os demais grupos, para que essas informações cheguem o mais rápido possível às famílias e elas possam nos ajudar quando trafegarem aqui nas rodovias, tanto de Teoflotone, cidades vizinhas e Vale do Jequitinhonha. Além de seis vítimas fatais em três acidentes, o número de vítimas feridas aumentou no mês de fevereiro, segundo a polícia. Dos acidentes graves registrados pela Polícia Militar Rodoviária no mês de fevereiro nas rodovias do Nordeste Mineiro, principalmente a 418, o fato chama a atenção. O envolvimento de motoristas das regiões do Vale do Aço, região metropolitana de Belo Horizonte e também de São Paulo. Nós temos registrado bastantes sinistros de trânsito envolvendo famílias de outras regiões. E nesse carnaval, lamentavelmente, o destaque foi o Vale do Aço. Mas tivemos também saídas de pistas com motoristas da região metropolitana e alguns de São Paulo, que são pessoas que trafegam em outros tipos de rodovias mais largas, com muitas retas, e quando chegam aqui na nossa região, deparam com situações inesperadas e dentro da curva o motorista não tem muita alternativa, acaba se envolvendo em colisões, em capotamentos e saídas de pista. O DR iniciou estudos e tomada de medidas para melhorar condições de segurança na MGC 418. Nela ocorreram cinco mortes somente em fevereiro, de acordo com o Tenente Reinaldo. O DR conseguiu, com a sinalização efetiva, reduzir consideravelmente o número de sinistros. 2020 e anos atrás eram centenas. Foi feita uma sinalização, o DR está analisando, colocar radares em alguns trechos, inclusive o diretor do DR está em campo. Para fazer algumas avaliações, na região de Carlos Chagas tivemos vários sinistros de trânsito, ele está lá no local, justamente para ver o que o DR pode contribuir para que esses acidentes parem de acontecer.